E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Mesmo com o esforço do governo em estabelecer uma agenda positiva, cuidando de questões microeconômicas e preocupado também em promover o ajuste fiscal através da contenção dos gastos e de reformas, como da Previdência, as projeções para a economia, como nós vimos, não param de piorar e ainda não se estabeleceu uma situação mais confortável de evolução das contas públicas. A expectativa é de um crescimento cada vez mais modesto da economia em 2017. Como vimos também, o mercado espera uma expansão de apenas 0,5% do PIB. Já em relação às contas públicas, o governo deve até cumprir a meta deste ano. O déficit de R$ 170,5 bilhões previsto no orçamento parece meio garantido. O saldo das contas até novembro está negativo em cerca de R$ 154,7 bilhões. E o Tesouro prevê um rombo de R$ 73,5 bilhões agora em dezembro. Mais ou menos empata com a meta. Mas esse resultado está sendo garantido principalmente pela repatriação de recursos contabilizada em outubro. O governo vai fechar as contas com uma receita atípica. O governo deve lançar uma nova rodada até de repatriação e já tem agendado um novo refis, que é a possibilidade de as empresas que estão no vermelho acertarem débitos tributários atrasados com desconto. Um reforço de novo da receita. Só que a meta fiscal será bem menor no próximo ano. Um déficit de R$ 139 bilhões. É provável que o governo tenha de fazer um esforço efetivo no sentido de cortar despesas para que não haja um estouro da meta, mesmo com a PEC dos gastos já valendo. Vamos observar que antes de submeter as despesas às limitações da PEC, que restringe a expansão dos gastos à inflação do ano anterior, o governo colocou uma gordura a mais nas despesas, principalmente em áreas prioritárias como saúde, e concedeu reajustes salariais. Isso fará com que as despesas ainda estejam em nível acima do necessário para viabilizar o cumprimento da meta. Sendo que ainda é preciso considerar o fato de a inflação deste ano também estar acima da prevista para o ano que vem. Os gastos poderão subir acima da inflação corrente. Como se vê, ainda não há estruturalmente uma mudança efetiva na evolução das contas, sequer para segurar a meta de 2017. Aliás, só em novembro, no mês passado, as despesas subiram R$ 16,7 bilhões. Os cortes ainda estão muito mais no discurso que na prática, assim como a expectativa de uma retomada do crescimento no próximo ano. 2017 deve começar melhor que este ano. Mas não dá para se empolgar demais. Eu volto na quinta. Até lá!